E vamos começar com os jogos que vão abrir a temporada, que segundo Charania serão Knicks contra Celtics, esse jogo rolando no Peeb Garden, e Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Lakers, jogo em Los Angeles. Primeiro sobre Knicks e Celtics, eu acho que é um bom jogo para abrir a temporada, são dois times que devem brigar forte pela liderança do Leste durante todo o ano, são dois dos melhores times da NBA, na minha opinião, o Knicks chega reforçado para essa temporada com o Michael Breeds e tudo, e o Celtics mantém a mesma base, segue tendo um dos melhores elencos da NBA, um dos melhores, se não o melhor starting five da liga, então tende a ser um jogo muito bom, um jogo bem pegado, Eu estou bem curioso para ver esse Knicks sendo testado logo de cara, eu estou bem curioso para ver como que vai ser o desempenho do Knicks, enfrentando o time que deve ser o seu grande rival durante a temporada, cara, eu acho que o Knicks, óbvio, vai ter ali o Sixers como rival, vai ter Cleveland como rival, Bucks, Indiana e tudo, Mas eu acho que o Knicks montou o time que montou, pegou ali o Michael Breeds e tudo, gastou ali a grana que gastou para manter o Anunobi, para bater de frente com o Celtics, esse é o grande objetivo do Knicks, bater de frente com o Celtics, ser capaz de vencer o Celtics, então vai ser bem legal ver o Knicks logo no primeiro jogo, já enfrentando o seu possível rival da temporada, Então acho que foi uma boa escolha e esse jogo vai marcar a entrega dos anéis de campeão para os jogadores do Celtics, vai ter ali a cerimônia do banner e tudo, então vai ser um jogo, vai ser um jogo legal, acho que foi uma boa escolha aí da NBA, E vai ser interessante ver o Porzingis recebendo o anéis de campeão na frente dos jogadores do seu ex-time, lembrando que o Porzingis foi draftado pelo Knicks, então também vai ter esse draminha ali, né, dos jogadores do Knicks vendo o Porzingis que jogou no Knicks recebendo o anéis de campeão pelo Celtics, acho um bom jogo, acho que foi uma boa escolha da NBA.